Então pessoal, aqui está hoje eu vou estar passando para vocês uma dica muito importante do jeito que está misturando o óleo, o óleo castral está aqui na gasolina, que vai servir para a motosserra e para a sua roçadeira, vamos lá Então pessoal, a medida aqui, então eu vou estar colocando a gasolina aqui, a medida está aqui que é um litro por 20 ml de óleo castral pessoal Agora se você for usar o óleo da Petrobras, que é 40 ml Pessoal, eu vou estar passando para vocês aqui, se liga aí Aqui pessoal, olha Aqui pessoal, agora está aqui para cima, vou colocar o óleo dois... Óleo dois tempos agora pessoal Aqui pessoal, o que eu vou estar usando? Uma seringa, uma seringa que você encontra na farmácia No postinho aí, 20 ml Agora se você for usar o óleo da Petrobras, é duas seringas dessas Vamos lá pessoal Aqui com essa medida aqui, cara, que não tem como vocês errar pessoal Entendeu? Aí pessoal, 20 ml, 20 ml de óleo Aí ó, está pronto para trabalhar, cara, aqui na motosserra ou na roçadeira Agora eu fecho bem aqui agora pessoal O que que eu tenho que fazer pessoal? Aqui eu tenho que chacoalhar bem a gasolina Então pessoal, aqui lembrando a vocês também Depois, você temperou a gasolina com óleo dois tempos Você tem que consumir ela pelo menos de 1 a 3 a 5 dias pelo menos pessoal Então pessoal, a última dica também que eu vou passar para vocês Depois, depois você colocou gasolina aqui Se você for trabalhar o dia inteiro Se não deixar combustível no tanque da roçadeira pessoal Você pega e tira e liga ela, tá aqui, deixa queimar Todinho o combustível que está aqui no acumulador pessoal Valeu? Até o próximo, tchau tchau